Eita! Então fica até o final aí pra vocês verem, vai ter bastante coisa que eu vou estar colocando pra venda, tá? Então vai estar disponível pra venda e, consequentemente, as lives de venda de quinta-feira vai estar cheio desses itens aí. Vai estar uma live bem encheada de venda, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos ver quais foram esses itens das aquisições de hoje. Bora! Chegamos na estação, vamos lá pegar o lote. E ainda tá chovendo ainda, corre! Já tô com os itens aqui em mãos, só que tá chovendo demais, só que não tem como ficar parado aqui não, tem que ir. Eita, agora eu me molhei com força, hein? Bom, já vou mostrar pra vocês os itens que eu peguei aqui na estação de Itacoaú. Foi um Chartered, Call of Duty Black Ops, com um lotzinho de Play 3, né? Watch of War Saga e o controle de Playstation 3, beleza? Agora a gente vai fazer uma entrega, que eu vendi umas TVs e daqui a gente vai pra caçada lá em Campo Limpo. Bora! Pronto, gente, cheguei aqui na loja do meu colega, o Japa, ele que ficou com as TVs, tem esse monte de TV aí. Ele faz as manutenções pra mim e eu faço também as postagens aqui, que aqui também é um ponto de coleta de transportadoras. Aí vou deixar esses dois Super Nintendos aqui e um Nintendo 3DS pra fazer as manutenções. Já vou aproveitar, vou fazer também umas aquisições com ele aqui, ó. Tá? Então vai ter bastante novidade aí. Galera, acabei de ver aqui, ó, prejuízo na caçada. É fogo, mano, ó. A chuva bateu aqui, ó, arregaçou esse acabamento aqui do carro. Já era. Tem aqui, ó, do outro lado, só pra vocês tenham ideia, como é que é o negócio. Dá um foco aqui. É assim, ó. Caramba! Isso a Globo não mostra nas caçadas, né? Tá aí, prejuízo. E a chuva não para, ó o trânsito aí. Agora sim, vamos partir em direção a Campo Olimpo, pra poder pegar as aquisições lá. Na volta ainda vou ter que passar no já pra pegar os games consertados. E aí, gente, ó. Tá dando quase duas horas de viagem. Eita, hoje o dia vai ser curto, hein? Galera, tá aqui dentro, ó, todo o conteúdo da caçada, tá? Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês. Tem uma parada aqui, pra poder comer e ir no banheiro. Estou aqui depois de alguns dias, gente. Vou descarregar o carro. E, boa notícia. Depois eu fui ver, ó, essa partezinha aqui, ó, do carro. Tava lá dentro. Tava lá dentro. Então, graças a Deus, pelo menos com isso aqui eu não vou ter que gastar, né? Porém, eu acho que eu tomei duas multas. Porque o esquema de pedágio do carro não tá funcionando. Esses negócios de colocar aqui em cima, aqui, ó. Não tá funcionando. Eu acho que eu tomei duas multas de furar pedágio. Porque isso aqui a gente não sabe quando ler, quando não ler. Complicado. Mas vamos lá, vamos ver o que eu peguei nessas aquisições aí. E tá aí, gente, os itens dessas aquisições, tá? Primeiras coisas lá de Itacoa. Detalhe. Controle está funcionando, porém, ele está com bug. Ele fica doido. Você chacoalha, ele assina e começa a apertar botão sozinho. Tem que ir pra manutenção. E, tá aqui os jogos, tá? Esses itens aqui, eles vieram de lá, de campo limpo, tá? Então, aqui, ó. Veio esse Xbox do Gears. Já testei ele em off, tá? Que eu fiquei bem curioso pra saber se estava funcionando. Se era destravado. Tá com a adesivinha aqui, ó. Do Gears. E ele funciona e é destravado, tá? Coloquei um joguinho pirata nele aí pra poder saber. E também olhei aqui, ó. Sempre quando eu pego um Xbox, eu venho aqui, ó. E olhei se ele tem HD. Ele tem um HD de 320 gigas. Tá? HDzinho aí de 320 gigas. Beleza? O controle, ó. O controle só tem esse desgastezinho. Aqui nos direcionais. E aqui o analógico também, né? Normal esse desgaste. Desse controle. Tá aí, ó. E funcionando certinho, hein? Testei ontem. Funcionando aí certinho. Beleza? Vieram esses jogos aqui, ó. De PS3. Tá? Em breve vão estar todos disponíveis aí. Vieram esses jogos de PS4. Esses são jogos usados, tá? Essa fileira aqui são jogos usados. Agora, essa fileira aqui é jogo novo lacrado. Olha. Esses aqui são jogos novos lacrados. Beleza? Vão estar todos disponíveis aí. Ó. Tem essa curiosidade aqui, ó. Essa versão aqui eu nunca tinha visto, não. Do Final Fantasy XV. Day One Edition. Ainda vem aqui, ó. Vem um negócio aqui de lá. Um steelbook, ó. Não sei o que tem aqui dentro. Esse aqui foi o que eu achei mais curioso. Desses itens. Beleza? E aqui está o PSP que veio também, ó. Nessas aquisições. Está em bom estado. Tem um detalhezinho aqui na caixa. Ó, ele aqui, ó. Quando eu comprei o meu PSP, meu primeiro PSP, ele era dessa versão e veio com essa caixa aqui, ó. É bem nostálgico pegar o PSP com essa caixa. Ó, está aí. Ele, eu vou ter que colocar uma bateria nova. A bateria dele está estufada a bateria que veio com ele. Olha aqui, ó. Está estufada. Então tem que pôr uma bateria nova nele aí. Beleza? Mas está funcionando. Pelo que eu testei aqui um pouquinho, está funcionando. Aí tem aqui, ó. O cabo aí de energia dele, né? A fontezinha original e os panfletos. Beleza? Então está aí, gente. Esse foi o resultado da minha correria que eu fiz aí no fim de semana, tá? Se você se interessou em qualquer item aí, vai estar todos disponíveis para venda, tá bom? É só entrar em contato no WhatsApp ou no Instagram que fica aí sempre na descrição, beleza? Também não deixe de... É, não perca, né? As lives de quinta-feira, às oito e meia da noite, que é live de vendas, que eu coloco bastante coisa lá nas lives, beleza? E terça-feira eu vou voltar com as lives de jogatina, beleza? Que foi uma correria aí esses últimos dias, muitos problemas para resolver. A galera acha que não tem problemas, né? Mas você tratar com games, com eletrônicos, coisas usadas, antigas, o que dá de problema não é brincadeira. Então eu costumo, né? Sempre priorizar isso daí, né? De resolver esses problemas. Aí depois eu começo com as lives, as coisas, entendeu? Beleza? Então essa semana já volta tudo ao normal. Muito obrigado pela presença aí. Deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, gente! E a gente se vê nos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí